Ficando rock 1 agora, a primeira variação dele, que é encocheia, que vai ser mostrado no Guitar Pro, onde é a mudança dele, né, encocheia, depois a segunda parte é encocheia e suas variações, a primeira parte é encocheia pura, então o tema... O que é que é que é que é que é que é? E aí